Estamos de volta! Ah, garoto! Pois é! Seu Renato Pérez, da Alemanha! Direto da Alemanha! Você não vai voltar não, mano? Não, vou ficar por aqui, agora virei refugiado. Você não vai querer mais tomar a nossa cerveja de xixi do Brasil, mano? Quase duas ao pula. Não, não, eu fui convencido pela nossa convidada de hoje a ficar por aqui. Ou não, né? Mas olha só, mano, nossa introdução da semana passada foi um sucesso, tanto que eles pediram para fazermos de novo, você sabe, né? Cala a boca! Quanto pior, mais esculachado, melhor, mano. E você sabe que para esse programa a gente vai falar de quem? De quem? De quem? De quem? De uma pessoa que eu mal sabia falar o nome a primeira vez que eu falei. Eu falava Hannah Montana. E eu falava Hannah Arendt. É, eu lembro quando você anunciou. É isso aí, vamos falar de Hannah Arendt. E Renato, quando a gente foi pôr, a gente fez aquele negócio, né? Ah, a gente precisa botar uma pensadora, mulher, bem politicamente correto. Fazer também a nossa parte de colocar as mulheres. É interessante isso cada vez mais, ser inclusivo. E foi uma das melhores glocais dos últimos tempos, né? Pô, cara, sério mesmo. Eu estava nessa glocal aí já tem algum tempinho, né? Olha, eu posso dizer que eu mal conheço a Hannah Arendt, mas já considero o Pacas. Não, minha melhor amiga praticamente. Foi muito, mas sem brincadeira mesmo. Foi muito, muito bom assim. O pensamento dela, as ideias. E eu não conhecia nada dela, mal sabia do nome. Mas o professor que teve com a gente, falando sobre ela, inclusive, foi muito legal. Ele foi muito didático, porque parece que ela é uma pensadora muito difícil de falar, né? Os textos dela são difíceis e tudo mais, né? Ela é uma pessoa que é criticada... O pessoal da direita chama ela de esquerdista. Olá, companheira. E o pessoal da esquerda chama ela de direitista. Ela está boa, ela está no caminho. Então, a gente pode mudar o nome de glocal para Hannah Arendt, então. É isso aí. Eu já gostei dela. O professor é o Flávio, qual que é o nome dele mesmo? Flávio Macedo Pinheiro. Ele é professor formado em História, Filosofia, Teologia e Ciências Sociais. E, cara, esse cara é dos nossos, sabe por quê? É. O cara é formado na USP, o cara já pensa, pô, então é esquerdista. Esquerdista. Mas o cara, o cara deu aula no Mackenzie, é professor do... Bora, Deus. Ah, então é direitista. Não, então aí, você sabe, o cara está ali no meio também, então. Tomando porrada dos dois lados, né? Eu adorei, esse cara tem a cara da glocal, eu conheci ele em 2006, quando a gente estava organizando o Zina 21. Legal. E agora foi bom o revelo, e foi muito bom, e eu acho que eu não estraguei no final, foi legal a aterrissagem que a gente fez lá. Foi, foi, foi. Eu espero ter aterrissado. Acho que eu não estraguei, foi acho. É que é tão bom, tão bom, que fica difícil até falar alguma coisa depois, né? E assim, eu não sei, eu fico com pena que quem só ouve o podcast, porque não é completo. A glocal é toda uma experiência de música, poesia, teve pintura. Então assim, foram muitas coisas boas esse dia. E a gente vai passar um pedaço, quem está aí nos ouvindo vai pegar o conteúdo, que foi muito bom também. E antes da gente ir para o programa, a gente tem um pouco de recado, né? São dois recados que são os mesmos de sempre. Primeiro, falando que é para você sempre divulgar a gente, né? A gente tem crescido nos números absurdamente, seu Renato. É mesmo? Absurdamente. É que aqui na Alemanha eu ainda não estou conseguindo ver. Não chegou os dados ainda aí. Aqui ainda não. Você sabe, a censura não deixou. A política de internet aqui é bem rígida. É, não, aqui também, o nosso governo está segurando. Mas é o seguinte, mas a gente gostaria que você nos ajudasse a divulgar. O podcast se faz no boca a boca ou no Stories as Stories. Está ouvindo a gente? Está ouvindo agora, gente? Posta, faz um print e posta, cara, no Stories. E marca a Glocal, que é assim a gente reposta. Ou manda sugestões, manda sugestões de tema. Forma de você pagar pelo podcast, né? Está ouvindo de graça, na moral. Pô, de graça, um conteúdo desse, mano. É um conteúdo top. E é só repostar, falar para os amigos, botar no grupo da família. Bota alguma coisa boa no conteúdo, sabe? Em vez de dar bom dia. Manda um bom dia, logo um link da Glocal, do podcast da Glocal. Pô, cara, fala assim, quando aquele seu tio mandar alguma coisa, aqueles fake news do Bolsonaro, manda a Arendt na cara dele. Fala assim, ô tio, ouve isso. Vê se você aprende alguma coisa. E assim a gente vai divulgando. É, isso aí. E lembrando que o mês que vem a gente tem Rock no Vale, cara. 23, 24 e 25. Rocknovale.com.br. Compra o ingresso agora que é mais barato, né, Renato? É, pois, aproveita aí, rapaz. Não perde essa oportunidade, não. Não, é única. É única na vida. É porque eu nunca mais vou fazer Rock no Vale, porque dá muito trabalho, Renato. Pelo amor de Deus. Mas eu não acredito. Você vai me ajudar, Renato? Renato, você vai me ajudar a nunca mais fazer Rock no Vale? Pelo amor de Deus. Se dependesse de mim, não tinha passado do terceiro. Ai, 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 mas vai ser legal. Você vai nesse, né? Pelo amor de Deus, você sumiu, né? Vou, eu vou. Você nunca mais apareceu. Depois que eu pus você pra trabalhar que nem um condenado, você quase morreu, perdeu o casamento, ele parou de ir. É, nesse eu vou, mas eu vou pra assistir. Ah, lógico, eu sei, faz tempo que você vai. Sempre que vai em Supercom, você vai pra assistir só. Exatamente. Mas beleza. Gente, bom podcast, a gente se vê na semana que vem. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Justiça social. Local Podcast. Boa noite a todos e todas. Idade, pra mim, é um prazer estar aqui, né? Primeira vez que eu estou deste lado. Já estive algumas vezes aí, onde vocês estão também. Por que que eu vou falar de Hannah Arendt, né? Eu não sou, a princípio, um especialista na Hannah Arendt, né? Sou um estudioso. Alguém que gosta muito dela. Eu falo com a minha esposa que se nós tivéssemos uma filha, seria a Hannah. Mas veio um filho, se chama Benjamin. Benjamin é uma idade a Walter Benjamin, outra pessoa que eu gosto bastante. Uma breve introdução. Hannah Arendt, ela nasceu em 1906, na Alemanha, de uma família judia. Uma família que não era religiosa. Mas dizem que Hannah Arendt, ainda muito menina, já chamava a atenção do rabino da comunidade, devido a ser uma menina muito crítica, né? Que chamava a atenção ali de todos. E conta-se que Hannah Arendt, ainda na sua adolescência, ela leu a crítica da razão pura do Kant. Eu penso que eu não consigo nem ler em português, ela leu em alemão. Não entendi, não estou entendendo. Então já mostra aí essa predisposição dela pra filosofia. E, de fato, Kant é um autor que vai influenciar muito o pensamento de Hannah Arendt. Na universidade, uma coisa bem conhecida, ela se envolve amorosamente com Heidegger. Ela tinha 18 anos, ele tinha 35. Pequena diferença ali. Ele já era casado, outro detalhe. Mas depois ela acaba também encerrando essa relação e vai resolver estudar em outro curso, melhor, outra universidade. E Hannah Arendt vai ter contato com muitas figuras da teologia e da filosofia. Figuras como Bultmann, Tillich. Ela chega até aula com alguns deles, né? Ela também tem contato com Adorno e com Jaspers. O Jasper vai ser o cara que vai orientar a tese dela, que é chamado Conceito de Amor em Santo Agostinho. Esse trabalho, na verdade, apesar do título sobre Santo Agostinho, é um trabalho mais de questões políticas do que de questões religiosas. Na verdade, a questão política, como bem se sabe, ela é, de fato, o tema que vai percorrer o trabalho da Hannah Arendt. A Hannah Arendt, que inclusive não gostava de ser chamada de filósofa. Ela gostava de ser chamada de cientista política. E ela dizia também que não existia uma filosofia política. Porque, na verdade, ela vai dizer que não tem uma filosofia política. E sim, que a política, ela deve ser um tema da filosofia. É interessante a figura da Hannah Arendt, exatamente, esse debate político dela, você fala, bom, beleza, mas qual que é a posição política dela? Hannah Arendt é de esquerda ou de direita? Então é muito difícil de definir. Hannah Arendt praticamente é impossível defini-lo. Porque o debate dela é exatamente no campo ali das fundações da questão política. Ela está debatendo ali na fronteira das ideologias. Eu já li autores de direita que chamam Hannah Arendt de esquerda. E ali autores de esquerda que chamam Hannah Arendt de direita. Então, nesse aspecto, ela está debatendo ali bem nessa região meio nebulosa, bem na fronteira. E ela parte exatamente da tradição greco-romana. Essa tradição, ela vai dizer, a nossa política, ela vem dos gregos e dos romanos. Não dá para nós debatermos política sem entender a nossa tradição. E ela vai debater, por exemplo, a princípio, ela vai dizer que a gente herdou um aspecto que vem desde o Platão. Não dá tempo de a gente entrar muito, mas eu imagino que vocês devem ter ouvido falar do mito da caverna do Platão, uma história bem conhecida, às vezes, como a alegoria da caverna. E qual que é a ideia da alegoria da caverna? Que o filósofo é aquele que tem que sair da caverna. Porque, para quem gostava de arquivo X, a verdade está lá fora. Então, você tem que sair da caverna em busca da verdade. Porque dentro da caverna você tem sombra, você tem aparência, você tem aquilo que não é verdade. Você tem o terreno das opiniões, vamos colocar assim. E Platão vai dizer, a verdade, a episteme, está fora da caverna. E a Hannah Arendt já vai dizer, com isso, Platão, ele rompe com a política. E por que ele rompe com a política? Provavelmente porque, na visão dele, a cidade, por meio da política, matou o filósofo. Matou o seu professor Sócrates. Mas, com isso, Platão, ele acaba dizendo que o que importa para nós é essa verdade que chamaríamos hoje de metafísica, a verdade universal, a verdade ideal. Portanto, o nosso mundo aqui, ou seja, viver dentro da caverna, perde a importância. Então, a Hannah Arendt vai dizer que isso gerou aí todo um divórcio entre a filosofia e a política. Que quem vai, de certa maneira, restaurar isso daí, ou romper com essa tradição platônica, é a figura do Karl Marx. O que Marx traz de novo? Marx vai dizer, não está lá fora o debate da política. Nós temos que debater a política dentro da caverna, usando ainda essa alegoria. Não que Marx use ela, mas a nossa ilustração aqui. Então, a gente tem que transformar a realidade de dentro da caverna. Hannah Arendt concorda com isso. Então, fala, mas ela é marxista, então? Não. Por que ela não é marxista? Porque o debate dela é exatamente pensar que nós vamos transformar dentro do que nós podemos, dentro do que é possível. Tem uma frase dela que eu acho fantástica, vou citar pra vocês aqui. Ela fala o seguinte, abre aspas. A política é sempre, entre outras coisas, a arte do possível. E as possibilidades dos homens e dos povos são sempre limitadas. Não reconhecer esses limites é um delírio de grandeza, por mais que este se oculte por trás de sentimentos sublimes. Em outras palavras, a política é a arte do possível. Nem sempre é possível fazer muita coisa. Não adianta sonhar com o impossível. Quais são as nossas possibilidades? Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral. Mas retomemos a figura, a trajetória da Hannah Arendt. Sem sombra de dúvida, a questão do nazismo marcou muito a trajetória dela. Ela era judia, alemã. Quando os nazistas chegam ao poder, ela tem os seus estudos interrompidos. E aí ela tem que fugir para a França. Na França, ela acaba conhecendo o Walter Benjamin. Chegam a ter uma amizade ali. E depois a Alemanha invade a França. Já quando começa a Segunda Guerra Mundial. A Hannah Arendt é presa. E ela consegue, ajuda, ela escapa. E ela foge para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ela vai desenvolver suas pesquisas. Aí vai exatamente tomar o que ela vai chamar de totalitarismo como um evento essencial para se entender o século XX. Ela diz que o totalitarismo é algo inédito. O próprio conceito totalitário até hoje é um conceito problemático. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Fala, esse negócio totalitário. Como assim uma coisa total? Que história é essa, né? E a Hannah Arendt escreve o livro Origens do Totalitarismo que vira uma referência para o debate. Quando eu digo uma referência, não estou dizendo que todo mundo aceita esse livro. Até hoje ele é muito criticado, inclusive. O conceito totalitarismo era um conceito que estava sendo muito debatido ali e era um conceito em disputa. Vários intelectuais ali estavam usando esse conceito, mesmo antes de Arendt, exatamente para poder discutir tanto a experiência da União Soviética quanto a experiência da Alemanha e do Hitler. Figuras como Trotsky usa totalitarismo, grancho, adorno, e cada um usa de uma forma diferente. Então a Hannah Arendt acaba meio que tentando marcar um território ali para definir o que é o fenômeno totalitário. E ela vai dizer, o fenômeno totalitário é inédito. Por que ele é inédito? Porque ele não é apenas uma ditadura. Ele não é apenas uma tirania. Na verdade, na tradição política ocidental, na tradição política greco-romana, a ditadura e a tirania são previstas. Já se sabe que existe isso. O que é a ditadura? A ditadura vem da tradição romana e é uma ideia de que é um governo de exceção para uma situação de crise. Para os romanos, a ditadura não é como nós. Um golpe de Estado, alguma coisa do tipo, os militares. A ditadura é que estamos em uma situação de crise, o Senado não está dando conta, então nós vamos nomear um ditador. Ele é alguém que vai passar por cima da lei? É, só que a gente está autorizado a fazer isso. E ele tem um prazo. Na história romana tem figuras, às vezes, que até recusavam a ditadura, porque era uma responsabilidade muito grande. É que para nós, a ditadura hoje virou outra coisa. Não entendi, não estou entendendo. E os romanos diziam também que existia a chamada tirania. Eu diria assim, todo tirano é um ditador. Nem todo ditador é um tirano. Na visão dos romanos. O que é o tirano? O tirano é aquele governo que ele não serve para garantir a liberdade. Ele é um governo que só serve para garantir o interesse do próprio governante. Brasil, ziu, 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 ziu. Então, nesse aspecto, tanto o ditador quanto o tirano já são categorias que a política pensa. E são categorias que partem de uma ideia de que é possível dividir o que é o espaço privado e o que é o espaço público. Esse é o marco fundador, vamos dizer assim, da política. Essa separação entre o que é público e o que é privado. Nesse aspecto, todo e qualquer governo, ele age sobre o espaço público e não sobre o espaço privado. A ideia dos gregos e romanos é que o espaço privado é o espaço da desigualdade. Na minha relação com o meu filho, eu sou superior a ele. Por quê? Porque sim. Não há uma democracia lá em casa. É claro que no mundo antigo, você ainda tinha a questão do homem e da mulher. Que já é uma outra questão. Também havia a superioridade masculina também no espaço da casa. Só que já o espaço público, ele é o espaço da interação. É o espaço onde a igualdade é instituída. E essa igualdade instituída, ela faz com que possamos agir em igualdade e aí decidir as melhores coisas. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém no espaço público. O espaço público é aquilo que permite a liberdade. Só há liberdade, para Hannah Arendt, na política. É curioso que na tradição cristã, principalmente a partir de Agostinho, a liberdade é muito colocada como uma questão espiritual. Mais ou menos uma ideia de que eu não sou livre porque eu tenho um conflito com a minha vontade. Aquilo que Paulo também já dizia. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Então, nesse aspecto, a Hannah Arendt fala, não, o debate dessa liberdade aí é a liberdade para fora da caverna. A liberdade, voltando àquela ilustração dentro da caverna, é a nossa condição política. Só existe política porque nós somos livres. A liberdade só é possível no exercício da política. Então, para Hannah Arendt, não tem como debater política sem debater a liberdade. A tradição greco-romana, ela traz isso. E nesse aspecto, por que o totalitarismo, ele é novo? Porque ele traz uma visão de terror, que é total, por isso que é totalitário, que acaba com essa divisão entre o público e o privado. No sentido de que o governo totalitário, ele não age apenas no espaço público. Na verdade, no espaço público, o governo totalitário, ele impede qualquer forma de associação. Se você está vivendo na Alemanha do Hitler ou na União Soviética de Stalin, você não se associa com outras pessoas publicamente, porque isso pode ser mal visto. Então, você impede a associação pública. E não só isso, você age também no espaço privado. No sentido de que a sua consciência, ela passa a ser observada, não só a sua atitude. A ideia central que nós temos na política contemporânea em especial, de que você tem o governo, você tem os governados, você tem o Estado e a sociedade. É preciso que você tenha uma mediação entre o Estado e a sociedade. Essa mediação seria a esfera pública, onde todos podemos participar e tomar as decisões. O totalitarismo, ele acaba. O Estado, ele acaba tomando conta de toda a sociedade. Então, nesse aspecto, o totalitarismo, ele acaba com a mediação. O governo está em toda parte. O medo é uma sensação permanente em todas as pessoas. E o governo totalitário, ele acaba optando pela doutrinação e não pela compreensão. Hoje falamos de doutrinação. Mas a ideia é exatamente quando nós vivemos na pluralidade, existe o exercício da compreensão. Quando se impõe uma verdade única, é o exercício da doutrinação. A política, isso pode ser meio polêmico, a política não é o terreno da verdade. A política é o terreno do choque das opiniões. Exatamente a coisa dentro da caverna, são as sombras. Então, são as opiniões em choque o tempo inteiro, não a verdade única e absoluta na política. Quem propõe isso, está propondo algo totalitário. Está propondo doutrinação. E a violência, ela acaba ocupando o espaço que seria da comunicação. Você não comunica, você impõe as coisas. E nesse aspecto, a Ana Arte vai dizer, a política, a república, e quando ela fala república, não pense no Partido Republicano dos Estados Unidos. A república no seu sentido clássico. A república, ela tem alguns trocadilhos que a Ana Arte fala, que são bem legais. A república, ela nos permite a liberdade para sermos livres. Então, você tem liberdade para ser livre. E você tem direito a ter direitos. Então, no momento, o que são os direitos humanos, que a Ana Arte acaba também trabalhando um pouco isso, é você ter direito a ter direitos. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral. Então, com o totalitarismo, a Ana Arte percebeu um outro problema. Exatamente um fenômeno de que algumas figuras simplesmente obedeciam tudo sem questionar. E aí tem o caso famoso, que ela vai perceber, que é o caso do julgamento do Adolf Eichmann. O que foi o caso do Adolf Eichmann? Eichmann era um burocrata nazista, um burocrata alemão, e ele foi responsável por administrar a logística dos campos de concentração. Então, o Eichmann, durante o momento que ele era o responsável, ele vai criar um sistema para o campo de concentração conseguir mandar mais gente em menos tempo para o campo de extermínio. E aí, quando você tem os julgamentos da Alemanha, os julgamentos do Nuremberg, os oficiais nazistas sempre vão falar, olha, o Eichmann é o grande culpado da morte dos judeus. E aí, quando o Eichmann some, e ele é encontrado na Argentina. Sempre tem coisa boa na Argentina, né? E aí, o Eichmann é encontrado na Argentina, e aí o serviço secreto de Israel vai até a Argentina, sequestra o Eichmann, isso é fantástico, é sério, né? Sequestra o Eichmann, leva ele para Israel para ser julgado. Você imagina o que é você usar algo ilegal para cobrar a legalidade das coisas? A gente nunca viu isso, né? A Renate não viu no Brasil também, né? Vagabundo tem que ser tratado no cachete e na bala. Mas, enfim, tem toda uma complexidade em torno do julgamento do Eichmann. E a Renate, ela debate isso, tem o livro dela, Eichmann em Jerusalém, que é fantástico. Mas o grande ponto do Eichmann que vai gerar muita polêmica é porque quando ele é preso e levado para Israel, toda a mídia, toda a opinião pública ali, em especial do Estado de Israel, e a Renate, ela vai cobrir o julgamento dele, ela é enviada por uma revista dos Estados Unidos para ir lá cobrir o julgamento, pintavam o Eichmann como o demônio, como o mal encarnado. Tem até um filme no Netflix que é sobre o Eichmann, alguma coisa, não sei o que lá, o Holocausto, que tenta colocar essa imagem dele como esse cara maligno, esse cara meio que sabia o que estava fazendo, queria matar muita gente. E a Renate, ela vê o Eichmann e fala, meu, esse cara não é esse demônio que estão falando. E aí vão falar, você está defendendo esse cara? Você está defendendo? Eu não estou defendendo ele. Tem uma expressão que ela usa até, né? Tentar entender não é perdoar. E aí, quando ela analisa o Eichmann, ela fala, olha, o Eichmann, ele é um homem comum. Ele é uma pessoa cheia de pensamento clichê e simplesmente obedecia a ordens sem pensar. Ele não fazia um juízo crítico do que ele estava fazendo. Então, assim, eu estou obedecendo, mas isso vai matar pessoas. Isso não é minha responsabilidade. Minha responsabilidade é obedecer. Então, nesse aspecto, a Renate vai dizer, acusavam ele de assassinato. Você é um assassino. O promotor lá no julgamento falava ele, eu nunca matei ninguém. eu nunca dei um tiro, nunca tinha vida de nenhuma pessoa. Fala, não, mas você mandou pessoas para a morte. Isso sim. Não, você até fez o sistema ficar mais eficiente. Renate, isso eu fiz mesmo. Mas por que você fez isso? Porque eu sou um bom trabalhador. Então, nesse aspecto, o Eichmann, ele se colocava como uma pessoa assim que ele tinha consciência de sua culpa, de seus problemas, mas ele dizia que ele não era esse assassino que tentavam construir. E a Renate vai falar isso. O grande problema do Eichmann, e não só dele, que é um problema que ela vai dizer que o mundo de hoje acabou construindo, o mundo do século XX construiu, é uma pessoa que é capaz de tomar diversas atitudes sem refletir moralmente. Então, o grande problema do Eichmann não era uma ação maligna, deliberada. É o que ela vai chamar de banalidade do mal. O que é a banalidade do mal? É a capacidade que algumas pessoas têm de cometer atos atrozes sem nem refletir sobre isso. E chega a noite e essa pessoa vai dormir tranquilamente no seu travesseiro porque ela não fez nada de errado. Então, o Eichmann, na verdade, ela fala, ele é um representante de um fenômeno que está acontecendo. E óbvio que vão falar que ela tentou defender ele, ela sendo judia ainda, enfim. Existe o filme Hannah Arendt, quem não viu, veja, é maravilhoso o filme. Hannah Arendt é maravilhosa, mas o filme é muito bom também. E o filme trata exatamente o julgamento do Eichmann. É meio que o eixo do filme. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral. O último ponto que eu quero falar bem rapidinho é sobre a questão da autoridade. Porque você fala, poxa, mas afinal, o Eichmann, ele estava certo ou errado em obedecer? A autoridade não é para isso? Não é para ser obedecida? E aí a Hannah Arendt vai desenvolver todo um debate sobre o que é autoridade. E ela vai dizer, autoridade não tem a ver com persuasão, porque você só persuade a autoridade é alguém que é igual e a autoridade é alguém que é superior. Só que a autoridade também não tem a ver com violência. Porque se a autoridade precisa usar de violência, é porque a pessoa não quer obedecer. O pau cantou. Então como é que a autoridade funciona? A autoridade tem que ser reconhecida. Nós consentimos com a autoridade. E ela vai dizer que para os romanos a autoridade já tem um tripé. Que é a ideia de autoridade, que é aquele que está autorizado, essa ideia. Religião, mas religião no sentido de religar. não a ver com religião como a gente fala hoje, transcendente, do espiritual. E tradição. Ela fala religião, autoridade e tradição. Então a autoridade ela está firmada no passado. E a tradição faz esse religar com o passado. Então as pessoas obedecem a autoridade porque de alguma maneira ela está vinculada a algo que vem desde lá dos tempos antigos. Isso faz com que todos possam consentir com aquele que está exercendo ali o papel de autoridade. O problema da Hannah a gente vai dizer o mundo de hoje não tem mais tradição. Uma expressão que ela usa nós perdemos o fio da tradição. E qual que é o problema de perder o fio da tradição? Exatamente que você acaba não tendo mais uma continuidade. A ideia de que nós somos uma continuação daqueles que vieram antes de nós. E se você não tem mais uma continuação e a modernidade tenta trazer uma ideia de que você é uma novidade constante e portanto nada tem vínculo com nada se você não tem esse vínculo ela fala o presente se torna uma crise o livro famoso dela entre o passado e o futuro. A gente fica nesse vácuo nesse vazio que a gente não sabe de onde veio nem pra onde vai. A tradição ela nos mostra de onde viemos e que estamos indo pra algum lugar. Tradição pra Hannah Arendt não é ao contrário do que se pode pensar uma coisa nostálgica conservadora. Vamos defender as tradições vamos manter os costumes antigos. A tradição ela existe exatamente pra gente não repetir o passado. A tradição mostra que tudo muda. A tradição mostra que o ser humano ele é criativo o ser humano cria coisas novas só que ele cria a partir da realidade em que ele vive. Não é o completamente do zero como a modernidade tenta trazer. Nada do que nós criamos é eterno. Então tudo na história tem um fim mas a ideia é a tradição nos mostra isso. A crise da autoridade é uma crise da tradição nesse aspecto. vou só ler pra gente encerrar caminhar pra encerramentos é o seguinte tudo na história tem um fim a tradição mostra isso por meio de tantos atos de criação esses atos de criação a Hannah Arendt chama de milagres tais milagres são como os nascimentos e não apenas quando uma criança nasce mas principalmente quando ela é inserida no mundo este mundo que ela vai herdar um mundo que já existia antes de nós e permanecerá depois de nós Hannah Arendt faleceu subitamente em sua casa em dezembro de 1975 com 69 anos este mundo que ela tanto discutia perdeu Hannah Arendt aos 69 anos de idade e nossa apresentação também chega ao fim o fim ao contrário do que podemos pensar não necessariamente é algo ruim nas palavras de Hannah Arendt que mesmo contra a sua vontade podemos chamar de grande filósofa e que nos mostrou como poucos a política como um problema filosófico vemos que a esperança só é possível porque as coisas terminam abre aspas permanece também a verdade de que todo fim na história constitui necessariamente um novo começo esse começo é a promessa a única mensagem que o fim pode produzir o começo antes de tornar-se um evento histórico é a suprema capacidade humana politicamente equivale a liberdade humana que o fim a liberdade humana ou até a liberdade humilça e aí Impressionante como os judeus As mulheres E quem lê Agostinho consegue falar Mas uma coisa que me marcou Foi a frase dessa frase Eu vou tirar minha reflexão final aqui Pra gente começar a aterrissar O que a gente tem a ver com isso Essa frase que ela fala Tentar entender não é perdoar Ou tentar entender Isso é impressionante como a gente não tenta entender Por que a gente foge de tentar entender Por que a gente não gosta de entender as pessoas Eu lembro quando eu entrei no seminário Em 99 Agora eu estou me entregando E eu tinha um professor E eu entrei no seminário Não era conservador Também não era liberal Eu tinha um professor da África, da Angola Ele era bem conservador E tinha um teólogo chamado Bultman Esse meu professor falava que o Bultman Ele tinha alguns demônios Algumas legiões de demônios E ele falava assim pra gente não ler Bultman Agora eu não sei se você sabe Seminarista, primeiro e segundo ano São totalmente desviados do evangelho Não tem nada a ver com Se tiver Tem algum aqui Não precisa levantar Porque eu sei que você está desviado Mas assim E aí se você fala pra não ler E eu lembro que assim Cara, eu lembro que eu Eu comprei um livretinho Do Bultman Que era Tirando a mitologia Era até um nome de ação Dos evangelhos E eu li aquilo lá E foi interessante Porque o que aconteceu Eu me apaixonei pelo Bultman Porque é muito bom E o Bultman Ele estava tentando salvar a Bíblia Numa época que estava Todo mundo destruindo No racionalismo ali Todo mundo tentando destruir a Bíblia Então ele estava fazendo assim Não, não precisa jogar a Bíblia no lixo É só pegar e entender O que eles estavam querendo dizer Com os milagres E reinterpretar os milagres E na verdade a Bíblia é muito boa Então assim E quando eu entendi o Bultman E a gente começa a entender E a Glocal fez isso comigo Com tantos pensadores Eu lembro que A gente sempre fazia isso E eu tinha um certo preconceito Com Marx E quando eu entendi Marx Eu me encantei Eu lembro direitinho Que a primeira vez Que a gente fez Jesus e Marx As redes sociais entraram em choque Por que vocês estão Pôndo metade do rosto de Jesus E metade de Marx Vocês são uns pervertidos E eu lembro que A primeira vez que veio Realmente eu comecei a ler Para entender O que Marx estava querendo dizer No seu contexto Se hoje faz efeito ou não É uma outra coisa E eu entendi O que ele estava falando Na época que ele estava falando E outras pessoas Por que eles estavam falando Na época que eles estavam falando O que que quis dizer Deus está morto Na época que Você está me filmando Para me entregar Do Marx É isso Edu? Obrigado Eu entendi Quando falou Por que que Deus está morto Que Deus era esse Da Alemanha Pré-nazista Para dizer Esse Deus está morto E a gente hoje Usa os textos Fora de contexto Não querendo entender Eu comecei a entender O que a A gente estava dizendo Sobre Olha Se a gente começar A entender Não quer dizer Que a gente está perdoando E por que que a gente Não costuma Querer entender Eu selecionei três E eu vou ficar na última Para desenvolver um pouco Com vocês Primeiro a gente Não quer entender Porque a gente tem Uma insegurança De concordar em partes Com o outro lado E descobrir Que as nossas certezas Não são tão certezas Assim Então a gente Prefere não ouvir Do que ouvir E falar Ai é Você até que tem Um pouco de razão Então a gente Prefere ser polarizado E falar Seu ridículo Seu imbecil Usar argumento Adiomini E falar Ah você fala isso Porque você é um playboy Seu coxinha Seu vagabundo Mortadela Se eu jogar Uma carteira de trabalho Você sai correndo Seu Seu não sei o que Ah seu E aí vai A gente consegue Ter todas as nomenclaturas Seu alienado Crente Seu Seu macumbeiro Seu não sei o que A gente vai botando Os apelidos E a gente vai fazendo As coisas Porque na verdade A gente sabe Que se a gente Começar a ouvir A gente pode concordar E aí talvez Talvez O poeta tenha razão Eu prefiro ser Essa metamorfose Desambulante Do que ser Esse cara Que sabe tudo E na verdade Não sabe Uma segunda coisa Que talvez Eu acho que a gente Não ouve E recusa ouvir E fica que nem Crianças Botando as mãos Nos ouvidos E fazendo Lá 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 Essa é ótima Gente É porque A gente não considera O outro Gente como a gente E aí é um pouquinho Mais perigoso Do que o primeiro Primeiro A gente faz Porque a gente é inseguro Aí psicólogo resolve Faz um pouco De terapia E resolve Às vezes O segundo É porque a gente Já não considera O outro Gente como a gente E aí A gente não dá O direito De ser ouvido E aí nos debates Fala Não Você não vai falar E às vezes Isso acontece Entre pai e filho Entre criança Porque criança Não é considerada Gente ainda Então quando você Crescer Por que pai? Porque sim Direitinho Em casa não era assim Porque meu pai Está aqui hoje Uma raridade Meu pai vinha aqui Mas eu conheci Eu cresci também Em uma outra casa Que eu ia Que eu lembro Que o pai lá falava Vocês vão me obedecer E o filho começou A ficar na adolescência E falava por quê? Porque sim E eu lembro Que ele falava Na minha época Eu não tinha nem porquê Eu lembro Do professor Tiburço Era isso E ele sempre falava Porque sim Não é resposta E ele deve ser Um cara de esquerda Incentivando Os nossos adolescentes E pior que ele é Hoje Mesmo Mas assim Ele é o cara Que está incentivando Os nossos jovens A pensarem Porque sim E na verdade Quando não se considera Gente como a gente Eu lembro De um episódio Do Black Mirror Quando você começa Um episódio Muito interessante Sobre a guerra Quando E é uma guerra Que as pessoas Estão atacando baratas E as pessoas Chamam os outros De baratas E o episódio Dando um pouquinho De spoiler Sem dar outro episódio Quando você começa Na verdade Era um chip Que eles estavam Pondo na cabeça Que não era baratas É porque Se você coisifica O próximo Fica mais fácil De você matar Quando a pessoa Só deixar de ser Gente como a gente É o primeiro passo Coisificar Chamar Os judeus Chamavam Os samaritanos De cães Os alemães Você botavam Apelidos Nos judeus No Congo Aconteceu isso Em lugares Que teve massacres A primeira coisa Que você faz É coisifica Você deixa De ser gente Quem você não gosta E aí você faz Um massacre É a primeira coisa Que você deixa De ouvir E entender Interrompemos Nossa programação Para transmitir O horário eleitoral Gratuito Obrigatório De propaganda eleitoral E a última Eu acho Que Na verdade A Arendt Estava Trazendo Um alerta Grande Que eu acho Que traz pra gente A gente Não quer ouvir O outro E não quer entender O outro Com medo de descobrir Que fazemos Parte Da podridão Do mal A Bíblia fala Que todos nós Somos maus Todos nós Somos pecadores Somos corrompidos Somos deturpados Totalmente Não há Um sequer justo Não há um Sequer bom É isso que a Bíblia fala Não é isso que a psicologia Fala Não é isso que a sociologia Fala Não é isso que a antropologia Fala É isso que a Bíblia fala Então é questão de fé Se você crê ou não Mas é isso que a Bíblia Interessante fala E é parte desse pressuposto E se você começar A entender O outro Você começa a entender Que esse mal Que o outro tem É isso que pode ter em você E é isso talvez Que os judeus Não estavam entendendo Quando capturaram O Eichmann Na Argentina E levaram pra Pra ser julgado E eles estavam falando A gente vai matar esse cara A gente vai matar esse cara E ela fala assim Pera um pouquinho O que ele fazia Com os judeus Era matar as pessoas Sem uma intenção clara Ou sem o dolo Sem aquela coisa tão Virou cultural Eles matarem alemães Matarem negros Matarem gays Isso tinha virado cultural Isso tinha virado tão claro Que eles iam dormir em paz Então julgar Condenar a morte E dormir em paz Quando você dorme em paz É que virou algo cultural Se eles faziam isso Há anos atrás E vocês agora Por justiça Ou vingança Vão fazer isso com ele Mesmo que ele mereça E ela falou isso Ele merece a morte Ela chegou a declarar isso Mesmo que ele mereça E vocês estão falando Que ele vai morrer E vocês estão tendo Prazer em matar ele Um ser humano Mesmo que ele seja Um péssimo ser humano Mas vocês vão dormir Em paz hoje a noite Vocês São como ele Agora Fala pra um Pro seu par Fala pra um judeu Mesmo que ela seja Um judeu que sofreu Que ele é Igual um nazista Vocês estão entendendo? É só ela poderia falar isso Ela falou uma coisa Muito dura Só que ela falou Uma coisa pior Ela falou uma coisa pior Ela não falou só Vocês são como eles Ela falou Vocês estão criando Uma cultura Igual a dele Vocês estão criando Uma política Igual a dele Isso no futuro Se essa cultura De vingança Pegar E todo mundo dormir Com a cabeça em paz Porque estamos Tendo a vingança E agora Ai graças a Deus A vingança está sendo feita Estamos matando O mal em si Os bons estão matando O mal A família de bem Está se vingando Dos maus Essa é a cultura Que gerou O nazismo É isso que ela está dizendo Numa cultura Que morre pessoas Todo dia E todo dia Pessoas Vão dormir em paz É uma cultura É uma cultura Nazista O que que Arant Diria do Brasil Uma cultura Que mata negros Mulheres Gays Diariamente Dezenas E que todos Dormem Tranquilamente Diariamente É isso É isso Que pessoas Viraram coisas Números Estatísticas Que pessoas Usam Pessoas Para a guerra política Porque pessoas Não valem mais Porque presta atenção Essa semana Teve um negócio Que me deixou muito triste Depois que meu filho nasceu Eu fiquei revoltado Tudo que é com criança Eu tomo duas vezes Mais cuidado Eu tenho que tomar cuidado Sensacionalismo Eu sei que é Ah Sempre vira A gente tem que mostrar Teve aquela criança Aquela foda criança Um tempo atrás Morta na praia Vocês lembram? Eu entendo Que as pessoas Que divulgaram Eu entendo você Que talvez divulgou É pra causa De que os A Europa Tem que abrir espaço Para os imigrantes Mas aquilo mexia muito comigo Sabe assim Eu denunciava todo mundo Se você foi denunciado Foi eu que fui lá E sua foto Foi arrancada do Facebook E essa semana Foi a mesma coisa Começou a sair De um menino Que as mães Duas mães lésbicas Esquartejaram O menino E as mães Precisam ser presas Mas aí Se você sabe ler Você entende A criança É o que menos importa ali Porque não importa a criança O que está ali Naquele recado é A Globo não fala A turma de esquerda Não está fazendo Então a criança Não importa Serve só pra atacar A Globo Então é uma causa política Não é uma causa da criança Mais uma vez A criança é usada Para uma guerra política A criança é uma coisa Isso é da esquerda E da direita Porque a esquerda Cansou de usar o pobre Pra ganhar eleição Vocês estão entendendo? Mais uma vez Seres humanos E dores São usadas E a Aranty tinha falado Quando você faz isso Você cria Uma política E um jeito de ser Interrompemos Nossa programação Para transmitir O horário eleitoral Gratuito Obrigatório De propaganda eleitoral E aí, cara É o que ela está falando Não dá pra gente Sem conhecer esse medo E virar uma cultura De morte Agora tem um problema Jesus vem E fala uma coisa Que complica Em vez de ajudar Né Jesus às vezes Ele complica muito Ele fala o seguinte Ele vai em Lucas 6 E ele vai fazer A bem-aventurança Daí você pensa Vai vir coisa muito boa Daí ele fala Bem-aventurados Vocês que choram Bem-aventurados Vocês que sofrem E eu falei isso Semana passada Vai sair em podcast Mas agora Daí depois ele fala assim Mas eu digo a vocês Que estão me ouvindo Da Glocal Amem os seus inimigos Façam o bem Aos que os odeiam Abençoe os que Te amaldiçoam Orem por aqueles Que o maltratam Vamos juntar Jesus E Arendt Conhecer o inimigo Se a gente tem medo De conhecer o amigo Se a gente tem medo De conhecer a opinião Contrária E conhecer o inimigo É pior Porque conhecer o inimigo Dá mais ódio Tem coisa que quando você Conhece o inimigo Você já viu a cena De filme ruim Que o inimigo Sempre conta o plano Na hora que o cara O mocinho está preso Até porque o mocinho Quando se soltar Ele vai poder fazer Ah eu sei Ele vai explodir World Trade Center Sei lá Esse eles não contaram Mas assim Ele sempre conta O plano final E aí você fala Eu não queria isso Seu desgramado Você não quer saber Porque o nosso Quem é a gente odeia A gente não quer saber Existe um filme Que foi feito em 1999 Que eu assisti Cara Não assistam E quando eu falo isso Vocês vão assistir Que nem o Butchman Por que que eu falei isso? Chamado 8 milímetros 8 milímetros E assim É com um ator ruim Que é o Nicolas Cage Pronto Vocês não vão assistir Que é O Nicolas Cage É um investigador Que ele começa Ele vai investigar Uma mulher Que é viúva Muito rica E descobre Que o marido dela Que morreu Tem filmes Com sexo Com criança Só pra vocês terem uma ideia É muito É muita aflição O filme Mas ó Depois que você assiste o filme Você vai entender Certinho o que é A deturpação do ser humano Só que o final Já que vocês não vão assistir Eu vou dar spoiler O final do filme Você tá jurando Que a pessoa No final do filme Que usa as crianças Para abusar e filmar É o cara É o diabo É o alemão aqui Que foi pego Que todo mundo queria matar Que tudo E é o cara mais normal do filme É aquele cara Que é o normal E tira a máscara assim E o detetive fica assim Não acredito que é você E aí ele fala Você esperava Que era o mauzão É o diabo Sou eu normal O cara normal O cara que compra pão Na esquina com você O cara que vai E aquilo Deixa a gente depressivo Porque na verdade Esse é o mal Vocês estão entendendo? Porque essa é a graça do filme Que vai trazer O mal Quando você conhece O seu inimigo Você não tem mais Compaixão Você tem mais Ódio Por isso Por isso que se você Ouve Jesus falando Ame os seus inimigos E conhece os seus inimigos Se for que nem O Antigo Testamento Se for uma lei Você odeia mais ainda Então vira mais um peso Então Jesus não te ajuda E não me ajuda A lei de Jesus Ame os seus inimigos Vira um peso maior Então você fica Mais angustiado Quando você ouve Jesus Jesus atrapalha a gente A não ser Por uma coisa Se você entender Que Jesus Te conhece Sendo quem você é E a Bíblia fala Que você hoje É inimigo de Deus E ele te conhece Sendo muito pior Do que Qualquer inimigo seu É pra você E nós A Bíblia fala Que nós somos Inimigos de Deus Porque nós escolhemos O pecado E Jesus nos escolhendo No fundo da nossa alma E a Bíblia fala Que ele nos conhece Mais do que a gente Mesmo nos conhece E ele nos conhecendo Não tem como Nos perdoar Ele não pode Simplesmente tocar Na nossa Nosso coração E falar Te perdoo Porque é muita Coisa ruim Que a gente tem A não ser Que ele morrer Na cruz por nós Ele não só Nos conhece Mas ele deu A vida dele Por mim E por você Para que ao ser Ressuscitado Ele perdoou Porque ele na cruz Morre Tudo que é ruim De você Em mim Naquela cruz E ao ressuscitar Uma nova pessoa Surge entre eu E você Um novo ser O único que conhece O inimigo E ama o inimigo O único que toma Um tapa na cara E fala Perdoa É Jesus Em Jesus Nós podemos Amar E a única Forma Presta atenção Que eu vou acabar Aqui e encerrar A única Forma De conhecer O outro E perdoar É em Cristo Porque ele Perdoa primeiro Porque Deus Amou O mundo As nações De tal maneira Que deu Seu único Filho Para que todo Aquele que nele Crer Não morra Mas tenha A vida eterna Amar Amar A única Política Possível Para mim E para você É o amor É o amor Então toda vez Que a gente Vá discutir Política A gente Vai cair Nisso A gente julga A gente Condena E a gente Dorme em paz O nosso coração É pecador Mas existe Alguém Que não Dormiu em paz Porque decidiu Morrer na cruz Para mim E para você Entenda isso Não só Entenda isso Deixa o seu coração Queimar por isso Uma vez que você Viveu isso Isso enche O nosso coração E para isso Que nós fazemos Local Não importa Sua religião Aqui a gente Tem espírita A gente Conversa A gente Tem católicos Temos Evangelho Temos até Evangelho Aqui Olha só Que coisa bacana Deus é gracioso A gente tem De tudo E não é isso Não é religião Senão a gente Volta Mas eu Fiquei tão feliz De ver Que essa Pensadora Ela leu Agostinho E no texto Que o professor Trouxe Estava assim Ela não foi Influenciada Nos textos Pelo Agostinho Falei Como não Se o evangelho Está aí Do amor Só um judeu Só uma judia Que foi presa Na guerra Na segunda guerra Foi expulsa Da sua família Interrompeu Seus estudos Pode olhar Para um carrasco Depois de anos Em 1963 Olhar E falar Eu quero Coitado Ele é Coitado Gente Ele é apenas Um cara Que seguiu No ordem É só Alguém Que foi Encontrou Eu estou falando De um judeu Não sei nem Se ela acreditava Em Jesus Mas só alguém Que entendeu O amor De Deus Pode olhar Para o carrasco E falar Não adianta Ele não é Esse monstro Porque se ele é Vocês e eu Também sou Porque a gente Vai matá-lo E eu vou dormir Em paz Essa saída Local Podcast